Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wemerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vou dar aqueles lembretes a vocês novamente. Primeiro, acessem o Classroom, façam as atividades que estão disponíveis no Classroom e não esqueçam de acessar o link para que vocês confirmem a presença de vocês. Isso é muito importante. E se você estiver vendo as aulas somente pela TV ou pelo YouTube, o que você deve fazer para fazer as atividades? Entre em contato com a sua escola e veja se você já tem atividades para serem feitas. Repegue essas atividades, faça as atividades aí na sua casa e depois retornem as atividades para a escola, ok? Isso é muito importante para quê? Para que o aprendizado de vocês seja construído, ok? Para que vocês treinem aí na casa de vocês aquilo que vocês estão vendo aqui pelas aulas, ok? Mas vamos começar a nossa aula de hoje e o que nós vamos fazer? Ler e comparar sinopses em diferentes suportes, mas de novo, sim, de novo, só que dessa vez nós vamos ter suportes diferentes daquele da aula anterior, ok? E nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a formação de palavras. Lembram disso da aula anterior? Então, vamos ver se vocês lembram mesmo. Assim como ex-amante, temos um sentido de afastamento em... Lembram que na aula passada nós falamos que esse prefixo ex, ele tem sentido de afastamento, de separação? Em qual mais dessas palavras a gente tem o sentido de afastamento? Anteposição, abdicação, interpretação ou ambiguidade? Qual deles será que nós temos um sentido de afastamento? Você conhece todas essas palavras que estão aqui? Olha só, sentido de afastamento, eu tenho abdicação. O que é uma abdicação? É você renunciar a alguma coisa, então você não quer fazer algo, então você abdica daquilo, ok? Então você se afasta, tem esse sentido de afastamento, tá? Ok? Muito bem. Continuando. Para a gente pensar um pouquinho, você prefere ler ou assistir a um filme? Qual desses dois que você prefere? Você já leu algum livro que foi transformado em filme? Já leu ali algum livro e depois teve um filme sobre esse livro? Qual livro você gostaria de ver nas telas do cinema? Às vezes você lê um livro, nossa, e você já começa a imaginar como aquilo ficaria no cinema. Então qual livro você gostaria de ver nas telas do cinema? E qual filme você gostaria de ver transformado em livro? Por quê? Porque às vezes a gente assiste alguns filmes e, nossa, seria bacana ler como seria isso escrito. Então qual deles você gostaria? Vou dar um tempinho para vocês refletirem a esse respeito, responderem aí e eu já volto para a gente continuar. Tchau. 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 Então, refletiram, responderam aí qual livro você gostaria que fosse transformado em filme? Qual filme você gostaria que fosse transformado em livro? E você, gosta mais de ler ou gosta mais de assistir alguma coisa? Então, nós vamos pensar hoje. Sabemos que quando um livro é roteirizado, ou seja, quando um livro é transformado em filme, muitas alterações na história original acontecem. Então, por que você acha que isso acontece? Por que será que quando um livro vira filme muda algumas coisas, em alguns casos, né? Por que será que acontece? Você já assistiu a um filme que ele era um livro? Então, você leu o livro e depois você foi assistir ao filme. E você falou, nossa, mas isso é diferente? Mas por que será que isso acontece? Vou dar um tempinho para você refletir a esse respeito. Tem um motivo para isso acontecer. Vou dar esse tempinho para você responder e eu volto para a gente continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, conseguiram refletir aí a esse respeito? Por que que acontecem essas mudanças? Por que que no cinema é tão diferente do livro? Por que que alguns personagens mudam? Então, tudo isso acontece por quê? Olha só. Normalmente, quando o livro é roteirizado, ou seja, transformado em filme, as alterações acontecem principalmente porque o suporte da obra é outro. Como assim suporte, professor? Um suporte é o livro. O outro suporte é o quê? O cinema. Então, esses suportes diferentes fazem com que haja essas alterações, o que implica em outros interlocutores. Então, às vezes, nem sempre as mesmas pessoas que vão ao cinema são as pessoas que gostam de fazer leituras. E nem sempre as pessoas que gostam de fazer as leituras são pessoas que gostam de ir ao cinema. Então, eu tenho o quê? Interlocutores diferentes. Então, essas alterações de roteiro acontecem normalmente por isso. E algumas características do texto escrito não funcionariam em uma obra fílmica. Então, eu tenho algumas características do texto que nem sempre ela vai funcionar ali sendo filmada. Às vezes, eu tenho no livro algumas páginas descrevendo uma situação que no filme você consegue fazer isso muito mais rápido. Então, essas alterações se fazem necessárias justamente por se tratar de suportes diferentes. Suportes diferentes, ok? Trouxe para vocês uma sinopse de um livro. Um motorista parado no sinal subitamente se descobre cego. É o primeiro caso de uma treva branca, que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos vão se descobrir reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. Conhecem esse livro? Já ouviram falar desse livro? Esse livro virou um filme, tá? O livro que eu estou falando é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Neste caso aqui, ele traz a capa, na capa, uma das cenas do filme, mas ele tem também a capa original, certo? A capa original do livro, o Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. Muito bem. Depois dessa sinopse, que ela está onde? Conforme a gente viu na aula passada, ela fica na contracapa. Depois dessa sinopse, dessa sinopse curtinha, vem algumas opiniões já. Então, não faz parte ali exclusivamente do gênero sinopse essas opiniões, ok? Mas vamos pensar na formação de palavras. A palavra incontrolavelmente foi formada a partir do verbo controlar. Então, nós temos falado na aula passada e falamos também hoje sobre a questão do prefixo, certo? Que é aquilo que vem antes. O sufixo é aquilo que vem depois e o radical, esse que está aqui no meio, ele é o quê? Esse radical é a palavra de origem, certo? É esse radical que vai dar origem a outras palavras. Então, para a gente saber, lembrar sempre. Prefixo é aquilo que vem antes e sufixo é aquilo que vem depois. A parte mais importante, aquilo que dá origem, é chamada de radical, ok? Se dividirmos a palavra incontrolavelmente, então nós vamos dividir essa palavra. Teremos duas classes gramaticais diferentes. Quais são essas classes e como a palavra ficaria? Então, o que você vai ter que fazer? Dividir essa palavra incontrolavelmente, certo? Você divide essa palavra e você vai me dizer que nós temos duas classes gramaticais diferentes. Lembram das classes gramaticais? Preposição, artigo, verbo e assim por diante. Quais são essas classes e como a palavra ficaria? Vou dar um tempinho para você fazer essa divisão da palavra, pensar nessas classes e eu volto para a gente corrigir. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E então, conseguiram fazer essa divisão? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho um adjetivo incontrolável. Incontrolável é um adjetivo. Mas não era para dividir, professor? Era para dividir, olha só. Cortei ali no L, antes do mente ali, certo? Então, fiz essa divisão e tive um adjetivo, fulano é incontrolável. E eu tenho também um advérbio, incontrolavelmente. A palavra em si chama-se advérbio. O sufixo mente é próprio dos advérbios de modo. Informação importante para vocês. Esse sufixo mente, ele é próprio dos advérbios de modo. Vamos continuar. Agora nós vamos comparar a sinopse do filme, ok? Ensaios sobre a cegueira conta a história de uma inédita epidemia de cegueira. Inexplicável que se abate sobre uma cidade não identificada. Tal cegueira branca, assim chamada, pois as pessoas infectadas passam a ver apenas uma superfície leitosa. Manifesta-se primeiramente em um homem no trânsito e lentamente espalha-se pelo país. Aos poucos, todos acabam cegos e reduzidos a meros seres lutando por suas necessidades básicas, expondo seus instintos primários. À medida que os afetados pela epidemia são colocados em quarentena e os serviços do Estado começam a falhar, a trama segue a mulher de um médico, a única pessoa que não é afetada pela doença. Essa é a sinopse do filme. Ela já é uma sinopse bem mais detalhada do que a sinopse do livro, ok? Quais informações a sinopse do filme nos deu, além das já apresentadas pela sinopse do livro? Então, quais informações novas a sinopse do filme nos deu? Vou dar um tempinho para você relembrar e eu volto para a gente continuar. Tchau! 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 Então, conseguiram lembrar aí quais foram as informações novas apresentadas pela sinopse do filme? Vamos dar uma olhadinha? Quais são? Os problemas enfrentados pelo Estado, que o livro não traz, a sinopse do livro não traz essa questão dos problemas enfrentados pelo Estado, E a mulher do médico ser a única a não ficar cega. Essa é uma informação muito importante, essa questão da mulher do médico não ficar cega. Eu, particularmente, eu primeiro fiz a leitura do livro, então, quando eu fiz a leitura do livro, eu descobri que ela não ia ficar cega somente lá no final. Mas, o que aconteceu? Já ali na sinopse do filme, ele já me traz essa ideia de que a mulher do médico não fica cega. Ok? Então, são informações que nós temos ali diferentes, nesses diferentes suportes. O primeiro suporte do livro, o segundo suporte ali, o do filme. Ok? Na sinopse do livro, temos treva branca. Foi falado isso, treva branca. Isso nos remete a qual figura de linguagem e por quê. Lembram? Vocês estudaram figuras de linguagem comigo mesmo. Nós falamos sobre, inclusive, desta figura de linguagem. O que eu vou pedir para vocês? Relembrarem o que nós vimos sobre figuras de linguagem e me dizer o que treva branca me remete, a qual figura de linguagem ela me remete e por que ela me remete a isso. Um tempinho para vocês ou pesquisarem aí no caderno, ou mesmo lembrarem e escreverem. E eu volto para continuar. Um tempinho para vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Espalha-se pelo país. Qual é a nossa atividade? Quais advérbios foram formados a partir de uma derivação? Então, quais advérbios eu tenho ali que foram formados a partir de uma derivação? O que é derivação? Quando eu formo uma palavra a partir de outra. Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto para a gente continuar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então, localizaram aí esses advérbios formados aí por uma derivação? Então, vamos dar uma olhada? Primeiramente e lentamente são os advérbios. Falei disso nesta aula para vocês que esse mente, lembram desse mente? Ele vai dar essa ideia de advérbio, ele faz parte ali do advérbio. Vamos continuar. Prefixo, o que vem antes, o que vem antes? Prefixo, o que vem antes, o que vem antes? Vem depois. Um tempinho para vocês fazerem isso e eu volto para a gente continuar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.